20 Reasons Your Mom Will Always Have a Special Place in Your Heart She gave you life She gave you life When you start working very new, someone always has to follow the family So it was my mom always following me in trips, in a dangerous situation In a world where things were different, it wasn't so comfortable, right? So she was always very adventurous with me And that's it, I'd like to thank because she put me like this She should hold you anytime of day or night when you needed her Sei lá, desbravar esses caminhos Ela sempre confiou em mim, acreditou em mim E colocou todos os sonhos dela também pra que eu pudesse acreditar e realizar os meus Então, muito obrigada, mãe Um beijo Tomara que a gente esteja passando juntas E Feliz Dia das Mães pra todas as mamães When you were vulnerable, as a baby, she was your protector She offers you as much security as possible She offers you as much security as possible Number 5 She is selfless If you need something, your mom will go without it To give it to you She loves you even when you don't love yourself She loves you even when you don't love yourself She listens to you when you need someone to talk to She listens to you when you need someone to talk to No 1 Your sexy love is only to make you better No 1 No 1 No 2 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 No 1 No 1 No 1 Anime 8 sua vida de sabedoria em você. Ela sempre vai ter o seu apoio, mesmo quando você está errado. Ela suporta todas as suas ideias e ativistas. Mentira! Mentira! Gente, agora eu venci na vida. Gente, mentira! Cara, deixa eu ver. Você se apresenta quando você está derrotada e leva o tempo para construir sua backup. Só basta acreditar, eu nunca imaginei que eu fosse virar uma Barbie. Meu Deus, mãe. Deixa eu ver que coisa linda. Eu amei, eu amei, eu amei. Sempre quis ser Barbie. Gente, sério. Ela te amou até os tempos mais difíceis. Dourado! O cordãozinho dourado! Olha aqui! Priscila! Os meus sinais. Minha mãe está em choque. Eu estou em choque. Eu estou em choque. Meninas, vocês não existem. Vocês são incríveis. Vocês não param de se reinventar. Ela falou é bom. Ela fez isso possível para você experimentar muitas coisas na sua vida. Nós estamos em todas as lojas americanas, tá? Vocês podem comprar a Barbie Reis, tá ligada? Ela está orgulhosa. Ela está orgulhosa de seus sucessos. Minha mãe. Não sei que você já pronome ela mesmo. Tá linda, linda, linda. Gostou de mim, Loura, vó? Claro! Você é miss de qualquer jeito. Filha do carro. Então tá bom. Pamela. Eu. Qual é o nome do cardápio? Esse... Ih, não tem. Dia das mães. Ela é sua amiga, mesmo quando você é um adulto. E a abobrinha recheada com carne seca, tomate e queijão. Que isso! Que legal! Me marca, eu quero repostar. E pra mim? E o macarãozinho. Priscila pedindo pra repostar. Priscila. Gente, tem que fazer a mídia. Ah, meu Deus. Ai, mozão, Juliana só come. Fala nada, né? Não, não fala. É tão bom. E eu vou me mandar ver agora, galera. Olha. Ela vai me amar até o fim. Ela vai amar até a fim. Com uma fiar, desvauxação. Que não é amado. Muitas. Muitas-ví-os. Muito obrigada. 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 Feliz Mães Mães que follow essa página. Obrigada. Obrigada. e subscribe to this YouTube channel I love you guys Bye